E aí pessoal, tudo bem? Aqui N Augusto do Por Falar em Corrida e vamos fazer mais um unboxing de tênis. A gente entrou nessa seara de fazer unboxing. O Guilherme já fez do Puma, do Boné e do Tênis. E agora eu vou fazer de um tênis também que eu adquiri na internet. O tênis é o DS Racer 10. Apareceu a oportunidade, eu comprei o DS Racer da ASICS, vem na caixinha tradicional da ASICS. Com as informações que eu já li aqui para vocês. Tamanho 44, flash yellow, gel DS Racer 10. Aí dentro da caixa, temos aqui o Dito Pujo, com a nota fiscal da compra, a gente não ganha tênis ainda, tem que comprar. Aí aqui ele vem embaladinho, certo? Bem embalado. Dentro, temos aqui um DS Racer 10 e o outro pé do DS Racer 10. Eles vieram aqui nessa caixinha, né? Agora a caixa está devidamente vazia. Vamos ao que interessa, que é o tênis. Tênis DS Racer 10, naquela cor, né? Um amarelo, verde, limão. Cadarços laranjas. Aqui dentro da família, ó, já é o DS Racer 10, que é o nome do tênis. Aqui tem o logo da ASICS, alguns detalhes em azul. Sendo que aqui tem o nome do tênis, ó, DS Racer 10. Aqui tem a placa DUOMAX, dizem que é pra pisada pronada, né? Esse tênis dessa, a placa ajuda nisso aqui, a placa DUOMAX. Ele tem, de acordo com as especificações, tem 8mm de drop. De drop, né? O que mais que temos aqui? O cabedal dele aqui, ó. É bem respirável, até. Eu já corri uma meia maratona com outro que eu tinha. E é bem bom, respira bem. É até meio transparente. Não sei se dá pra perceber. Aí aqui, como a gente comprou, né? Tem esse negocinho aqui, que eu não sei o nome. Aí, ó. Dá pra ver bem. Aqui. Ele é meio transparente. Os meus dedos aparecem aqui, ó. Então, assim, ó. Marca da ASICS, né? Normal. Tênis amarelo, bem chamativo. Os detalhezinhos atrás são verde. Verde, escuro e azul. O símbolozinho da ASICS. A sola do tênis. Olha como é que são as ranhuras aqui, ó. Tem essa central. E tem aqui na lateral. É um pouco diferente da DUDS Racer 9, né? Que era cheio de buraquinhos. Esse aqui, só nessa daqui que talvez fiquem algumas pedrinhas. Mas, a princípio, não tem muito problema. E daí, aqui, ó. Tem escrito. Guidance Line. Que eu, se eu entendesse alguma coisa, poderia dizer pra vocês. Mas, deve ser alguma coisa de linha aqui que é pisada, talvez, né? Aí, tem aqui um detalhe escrito, ó. Ahar mais. Que deve ser do solado aqui, do tênis. Aí, nós temos aqui a língua. Que não é parte integrante de nada, né? Tem um detalhezinho em azul aqui, por onde passa o cadarço. Tem aqui o último furo. Pra pessoa usar. Quando... Pra prender o calcanhar, né? Eu acho um tênis bem... Não é pra fazer o review agora, mas eu acho ele bem espaçoso. Então, não precisa fazer a técnica de amarração aqui pra deixar um ilhós solto, né? Aí, o pé esquerdo é igual, óbvio. Só que ele vem com as etiquetas aqui, né? Da ASICS, da tecnologia, gel e tal, né? Porque essa placa aqui, gel DS Racer 10 também. E vem escrito aqui, Style. E daí, esse é o DS Racer 10, da ASICS, amarelo, azul e verde. Predominantemente amarelo, né? Aquele amarelo chamativo. Hum! Cadarço laranja. Nada chamativo, né? E... Ele é muito bom. Eu já tenho o DS Racer 10. Já tenho o DS Racer 10 vermelho. Comprei esse aqui porque... Já sabia da qualidade. E a gente fez um unboxing aqui, né? Pra mostrar como é que é o tênis. Como é que ele vem. A princípio, o cadarço é bem grande. Não é elástico e também não é muito grosso, ó. É... Dá até pra fazer... Uma amarração que... Não vai faltar cadarço, né? Mas, o unboxing do DS Racer 10 está aqui. Espero que vocês gostem. É... O que eu ia dizer? O peso do tênis é dito que é 176 gramas. No tamanho 9 dos Estados Unidos, né? Então, como é 44, o meu deve ser um pouquinho mais pesado. Mas ele é leve. Ele é bem leve comparado com o Kayano, o GT 2000 e essas coisas. Então, esse foi o unboxing do DS Racer 10. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um negativo. O importante é você participar e se inscrever no canal. Que você vai ter todas as notícias, novidades de unboxing, de reviews, de pfc ao dedo, de pfc news e tudo mais. Era isso aí. Um abraço e até a próxima.